Devagar, meu amor! Ô, vovozinha, que coisa mais linda! Devagar! Ih, vovozinha! As poltronas. As poltronas que eram da minha mamãe. Ela tá lá no papai do céu. Ficou as poltronas dela. Senta aí, senta! Fica bonitinho, senta lá. Linda, vovozinha. Vamos descer. Vamos descer. Espera, devagar. 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 Não, pode descer, pode descer. Vai. Desce. O corpinho, não perde. Descosa o roxinho ainda, não. Aí. O corpo. Sim, na frente. Assim, ó. Estica, estica. Vai ficar de lado. Vai. Vamos amorando o nosso Natal. Nosso amigo secreto hoje. O que você vai fazer aí, meu amor? Não mexe. Não, 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 não. Não, não, não. Não mexe, vozinha. Pega lá, vozinha. Levanta o corpinho. Isso. Olha os presentes dos nossos amigos ocultos. Ah, Henrique, com a mão. Hoje. Agora, a gente começa. Sorrisão. Sorrisão. Aí, vou estar assim, ó. Sorrisão. Tem um no corpo assim, ó. Isso. Sorrisão bonito. Ela é fotogênica. Entendi. Arrasada. Agora, quem vai tirar uma foto minha com ele? Você se lembra. Estou filmando. Olha, então ficou lindo o jardim da casa do meu irmão. Ficou muito lindo a bacia de flores. Olha o tamanho dessa tule. Nem não vê final. Não dá nem pra ver o final dela. Tanto que ela é grande. Vem, meu amor. Vamos. 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 Olha lá a Lauriana com a Alícia. Ajuda a olhar ela, Alícia. Cuidado. Não deixa ela mexer, não. Desce ela, Alícia. Pode ir, meu amor. Desce ela aí pra mim, Alícia. Desce ela. Desce ela. Pega ela. Não. 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 Aí, a árvore de Natal com nossos presentes. Dos nossos amigos ocultos. Dos nossos amigos secretos. Desce. Daqui a pouco começa o nosso amigo secreto. Nossos amigos ocultos. Tá chegando. Aqui é meu mano. Fotocópio do meu pai. Essa cunhada. A vozinha. Que vozinha. Olha a minha filhinha mais linda do mundo. Eu vou falar que ele vai ser nadar. Que ele vai ser nadar. Que ele vai ser nadar mesmo. Por quê? É nadar mesmo. Tá tudo lavadinho. Gente, eu não vou ver. Porque ela chega.